fogões Maringá assistência técnica de fogões Maringá e região olha só esse fogão tive que desmontar todinho ele tava vazando ali naquele ramal ali onde eu coloquei quatro abraçadeiras porque para ele não ficar jogando para lá e para cá tem uma arrumada também nesses bicos ejetores aí tava vazando e tava deixando as panelas muito pretas tá me protejando muito as panelas esses são os os ramais estavam vazando e deu uma apertada ali era apenas um aperto ali já saiu a parou o vazamento testei vazamento os outros botões também correu tudo bem tudo certo fiz a regulagem das quatro bocas ea regulagem também da boca interior ali a ligação né o liga-desliga mas para fazer essa manutenção olha só os queimadores aí tem que fazer a desmontagem frontal desse fogão Itajubi é um fogão industrial Itajubi de quatro bocas com dois queimadores duplos e duas panelas para vocês terem uma ideia agora tá aí fogão totalmente montado eu vou testar ele né testar ele para ver como é que tá o fogo 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 tem que estar o mais azul possível ele é um fogão usado né fogão que é extremamente como vocês estão vendo extremamente usado né então para fazer a manutenção você tem que chegar no máximo possível ali de satisfação de fogo de pode ver que o fogo tá todo azul agora né tá todo regulado tá vai totalmente desregulado porque vai usando vai estragando mesmo né e também joga água aí não pode jogar água de jeito nenhum tem que manter sempre limpo né mas evitar jogar água na no esse amarelo aqui ó nos queimadores porque se você jogar água no fogão ele vai prejudicar eu coloquei a a pedir para colocar para poder testar o fogo mas é isso aí pessoal mais um serviço da fogões Maringá mais um cliente atendido fogões Maringá assistência técnica de fogões valeu